Música Nosso mercado Adolfo Lisboa está se transformando em um centro de artesanato original. Aqui tem umas 500 peças, até mais, anel. Nós temos uma aliança tradicional dos índios lá do Alto Rio Negro, que é o pega-rapaz, pega-moça. Tem a pito, nós temos cerâmica estilo marajoara, de uma cidade chamada Ponta de Pedra no Pará. A língua do pirarucu, nós temos o guaraná. Música Vender peixe aqui no mercado é bom, mas tem dia que está devagar, tem dia que tem vendas boas, tem dia que tem vendas não muito boas. A gente vende mais o pirarucu, o tambaqui, o pirarucu seco e o pirarucu fresco. O turista leva mais esse congelado, que são o pirarucu fresco, que é o filé do pirarucu, e o tambaqui, sem espinha, tratado. O amazonense, ele consome mais o pirarucu seco. Dá pra fazer o pirarucu a casaca, que é o prato mais chique que tem. Dá pra fazer desfiado, dá pra fazer guisado, dá pra fazer tudo. Música Meu nome é Mari Nilza, tenho 49 anos, e aqui eu sou conhecida como Mara, Mara Ervas. Música Toda espécie de ervas, mais de 3 mil tipos de ervas. Pra gastrir, tipo uma dor na garganta, pra emagrecer, mastruz, corama, erva de jabuti, hortelãzinho. A maioria vem por curiosidade, a minoria porque viu no Facebook, né, e vem comprar. O mercado, historicamente, é muito interessante. Assim, eu achei assim, a história toda, no contexto geral da cidade, o mercado se encaixa muito bem. Porém, eu achei muito moderno a estrutura, assim, eu esperava um pouco mais tradicional o mercado, entendeu? A organização é legal, tá bem limpo, bem arrumado, é bem interessante. A gente tá levando um pouco de comidas típicas, né, tipo, poaçu e um pouco de artesanato. Pra gente lá do sul é uma comida bem diferente, bem exótica. Mas gostamos bastante dos peixes, no geral, né, muito bom. A comida aqui, regional, é muito gostosa. Os peixes são sensacionais. Sim, é a primeira vez e esperamos voltar novas vezes. A comida aqui, regional, é muito gostosa. A comida aqui, regional, é muito gostosa.